Música Estamos aqui com o Luiz Carlos Cerciaro Luiz Carlos Cerciaro é um dos mais antigos pilotos de moto velocidade Em atividade ainda, hoje, realmente é um cara que passou por muitos tipos de moto E viu a evolução das motos desde os anos 80 Que nada, né? Pois, 70, bom, sei lá, nem vou falar Então, até hoje Quem não conhece, Luiz Carlos Cerciaro Olá Bom, eu realmente sou o piloto mais antigo que em atividade Eu sou de uma época onde motocicleta era duas rodas e um motorzão Tudo pesado, tudo alto, tudo... Sem tudo gravidade alta, não existia nada do que é hoje E a evolução das motocicletas realmente foi muito forte Hoje nós temos verdadeiros canhões, para não falar mísseis, vivo em cima de rodas Que o pessoal não tem noção de que ele em 3 ou 4 segundos Ele está muito mais do que 100 por hora, partindo de zero Se ele está na estrada e dá um toque no acelerador, ele vai a 200 por hora Muito fácil E por isso a gente tem perdas Muitas perdas aí de amigos e companheiros, colegas, que a gente fica sabendo Eu fui domesticado com o tempo, porque eu sempre fui ligado na corrida pelos meus amigos Desde, sei lá, 16 anos, 15 anos Eu comecei muito cedo não, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma moto Então eu andava na moto dos amigos e tal E depois que eu comecei a trabalhar e virei um profissional no ramo de trabalho de motocicleta Eu comecei a correr de verdade, estou até hoje, nunca mais parei Porque isso é uma adrenalina Eu fico com medo de pensar, acho que como gringo, né, que é da mesma faixa etária De pensar em parar Quer dizer, putz, e a hora que eu parar eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer mais nada, eu sei mexer com moto Então, quer dizer, eu vou ter uma equipe, claro Mas com a frustração de querer estar lá dentro Então por isso que eu estou empurrando para frente Estou andando aí, estou acelerando, estou me esforçando ao máximo Eu te pergunto, você está contando assim do presente e tal Eu queria que você contasse uma coisa Você andou, você foi um dos pilotos, antigamente A gente tinha uma moto famosa como a RD350 E havia uma iniciativa muito interessante A Marraquela, os campeões nacionais dos eventos andavam em uma etapa do Mundial Eu falei uma vez com o Caíto, o Caíto fez isso, você também foi Foi, foi, foi Conta para mim, como é que era aquela época Era uma época dura E campeão e vice de cada país, em 16 países, só eram os melhores Se encontravam em algum país, como nós fomos para a Inglaterra e fomos para a Itália E ali sorteavam as motos e largavam Quer dizer, tinha 20 minutos de treino, tomada de tempo e a largada Que era na ponta, eu e o Caíto Sempre, sempre honrando o país Era uma época dura, difícil Mas, de igual para igual, com qualquer um, de qualquer país, a gente ia muito bem O Caíto chegou a liderar a corrida e acabou ficando em terceiro Mas a gente estava sempre enrolado na frente, tanto na tomada de tempo, como nos resultados finais Ele é 19 vezes 1, é isso? É 19 vezes 1, é porque eu fui 19 vezes campeão Eu fui 19 vezes o número 1 Eu usei o número 1 por 19 vezes 19 vezes 1, é um piloto de maior número de títulos no Brasil e em atividade Caramba! Tem que não existe divulgação, nem nada A nossa... Não, mas tem, ó, vai ter Vamos ver esse pecado, ó Obrigado, sociais Obrigado